Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. É hora da misericórdia, chegou a nossa hora tão esperada do dia, este momento especial da graça de Deus. Uma ótima tarde para você que já está aí ligadinho conosco durante todo o dia, especialmente na nossa programação da quinta-feira de adoração. Você acompanhou essa bonita pregação com o nosso querido irmão de comunidade, José João, e agora é hora da misericórdia. Daqui a pouquinho, às 16 horas, é o cume do nosso dia, com a Santa Missa encerrando a nossa quinta-feira de adoração. Você continua aí juntinho conosco durante toda a tarde, mas agora vamos viver esse momento especial, porque nós estamos na hora da misericórdia. Só vem São Padre Evandro. Deus abençoe, Dani, Deus abençoe a você e a todo esse povo que nos assiste agora. Aqueles que estão aqui, que já chegaram para a quinta-feira de adoração, que vão ficar para a missa, mas aqueles que também nos acompanham pela TV Canção Nova, pelo YouTube. Deus abençoe a cada um de vocês. E por falar em hora da misericórdia, em terço da misericórdia, já vá pegando aí o diário, o número 1817-1817, e nós vamos meditá-lo já já, Dani. Maravilha, Padre. O povo gosta demais da conta quando nós começamos o terço, já falando o número do diário, porque todo mundo consegue pegar. E você, não tem o diário de Santa Faustina ainda? Ah, não acredito. Olha, esse diário é uma bênção de Deus. Depois da Sagrada Escritura, para mim, ele é o livro que Deus mais fala comigo. Então, eu convido você também a adquirir, através da nossa loja Canção Nova, loja.cancionova.com Já convido você a ter o seu diário aí nas suas mãos e os demais produtos da Divina Misericórdia, que você pode conhecer também no nosso site, loja.cancionova.com ou através dos nossos evangelizadores, porta a porta, espalhados pelo Brasil. Quero começar aqui com as intenções de hoje. Você tem alguma intenção para o terço? Quero rezar pela sua intenção, pela sua realidade. Quero apresentar aqui aquilo que está no seu coração. E quero trazer também aquilo que, para você, está sendo impossível. Mas, para Deus, nada é impossível. Então, vamos apresentar. Eu quero saudar com muita gratidão aqui o carinho da Lilian Soares Maranhão e a sua família, lá em Gurupi, no Tocantins. Fizeram uma surpresa para mim, agora mesmo, chegando aqui. Gostei demais. Agradeço de coração. Meu abraço muito grande para ela, o irmão, a irmã, a mãe, pai, filho, todos que estão sempre acompanhando o Terço da Misericórdia com a gente. Quero também fazer uma saudação carinhosa. A Virgínia Clara Artesanatos, ela veio aqui e deixou no Santuário do Pai das Misericórdias, uma lembrança para nós também. Então, meu carinho, minha oração, vou colocar o cartão ali na gota da misericórdia. Oração pela saúde de Maria Francisca e a saúde da perna. pede a Jesus também o emprego da cidade de Cruzeiro. Queremos rezar também. Dona Maria Zilda Lúcia de Jesus de Teixeira de Freitas, na Bahia, o nosso abraço, a nossa gratidão, o carinho também à senhora. Quero aqui trazer o bilhetinho da Virgínia. Ela diz assim, eu sou de Conselheiro Lafayette e gostaria muito de te conhecer e tirar uma foto. Bordei essas toalhinhas à mão para você e para a Helena. Olha só que beleza. Ela diz que acompanha o Terço da Misericórdia todos os dias. Ela passou no Santuário para cumprir a sua promessa de uma graça alcançada. Bendito seja Deus. Que bom. Muito obrigada. Recebe aí o nosso carinho, a nossa oração também. Diba Roso, Minas Gerais. Olha, agradeço a Deus por sua vida todos os dias. Quem enviou para nós foi a Celira. Eu quero também transmitir o meu abraço para ela. Ela diz assim, Padre, que aqui nós transmitimos com um jeito suave e doce. Louvado seja Deus, né, Padre? Alegria e esperança com suavidade e doçura. Suave e doce. Se me lembrou agora, Dani, a Dona Helena, a Dona Helena falou assim, olha, precisamos viver a vida na suavidade, na leveza. Na leveza. Na leveza. Então, é isso mesmo. Vamos viver na leveza porque Deus misericordioso vai junto conosco, né, Dani? Isso mesmo. Padre, quinta-feira, dia de nós rezarmos pelas nossas crianças e eu tenho desenho lindo aqui, olha. Esse daqui é o desenho da Lorena Noronha, de cinco anos, de Queluz. Achei lindo o desenho que ela fez aqui. Olha, Padre, como é que eu estou bem florida, viu? O sacerdote que está aqui me acompanhando, com certeza também. Eu acho que esse não sou eu, não sabe porque tem muito cabelo aí, né? Ah, Padre Evandro. Então, nós queremos, então, colocar a vida da Lorena de cinco aninhos de Queluz aqui na Gota da Misericórdia. Este Jesus aqui está bonito demais. Veja só, Padre Evandro. Sou João Fernandes Rosa Neto, tenho oito anos, sou neto de Maria Isabel Almeida, sócia da Canção Nova. Sou de Porangatu, Goiás. Abraço para a Dani e para o Padre Alex, para o Padre Evandro. Jesus, eu confio em vós. Que beleza, linda aqui. Ela colocou aqui atrás, é a Dona Maria Isabel. Ela reza por toda a sua família, os filhos, e ela colocou aqui para nós. Então, com muita alegria, nós recebemos. Tem um cartão aqui também, Padre. Olha que bonito. Da Maria Clara para a Dani. Olha como é que veio, cheio de coraçãozinho, gente. Rapaz, esse negócio aí está bonito, hein? Bonito demais. Então, a minha gratidão e oração por todas as crianças. Tem criança aqui no rincão? Cadê as crianças que estão aqui no rincão hoje? Olha como é que o nosso rincão está lindo com essas fofuras. Esse povo lindo. E tem crianças de todas as idades. Que eu vejo aqui umas crianças de 60, 70 anos. Tem umas crianças bonitas. Olha lá, de cabelo branco. Coisa linda. Maravilha. Padre, o senhor tem intenções? O senhor quer diário? Quero falar rapidinho aqui, porque a Dona Maria do Socorro, lá de Brasília, ela está pedindo, ela assiste sempre, sabe, Dani? Ela está sempre assistindo conosco e ela está dizendo aqui, olha, para eu rezar, mandou pelo Instagram, para eu rezar pelo filho dela, Jarminto Bozi Júnior, o conhecido Júnior Bozi, que está fazendo aniversário esse mês. Nós queremos rezar por ele, rezar pela senhora, rezar por todo o povo aí de Brasília, Ceilândia e todos da paróquia São Francisco de Assis, lá do padre Marcelo. Quero colocar também pela recuperação da saúde de Paulo Abreu, a irmã dele que está pedindo, por toda a família Abreu, Aparecida, Antônio, Marcio, enfim, todos esses pedidos. Às vezes a gente não consegue falar aqui todos os pedidos, mas nós acreditamos na misericórdia de Deus e colocamos todos esses pedidos na gota da misericórdia. Quero trazer aqui, padre, também, enquanto todo mundo vai pegando o diário, 1817 é o número que nós vamos meditar, eu quero trazer aqui, rezando também pela Kelly Cristina, irmã do padre Charles, pedindo a Jesus pela recuperação da sua saúde, ela se encontra na UTI, e nós pedimos a Jesus que a visite nesta hora da misericórdia. Quero trazer aqui também, hoje, de maneira muito especial, quero trazer o meu tio Zeca, fazendo aniversário hoje, meu abraço para ele, lá em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, desde já, coloco aqui a sua vida, na gota da misericórdia, com grande alegria. Aê tio Zeca, Deus abençoe, se é tio da Dani, é meu tio também, vai ter que levar o pacote, aqui o padre Evandro, nós desejamos para o senhor, muita saúde, muita vida. Isso mesmo, nosso abraço, tio Zeca. Então padre, o senhor pode falar, tio Zeca, porque a gente não chega nem a falar o tio, nós só falamos, tio Zeca. Tizzeca? É, porque já emenda tudo. Para os íntimos, tio Zeca, tio Zeca, meu abraço. Dani, mensagem de Santa Faustina para nós, quer nos fazer lembrar, que nós precisamos confiar inteiramente na misericórdia. E como você falou, a Bíblia, o diário, a gente vai se espelhando nesses escritos, e assim está escrito hoje, no número 1817. Hoje, sinto na minha alma, um abismo de miséria. Desejo aproximar-me, da Santa Comunhão, como de uma fonte de misericórdia, e submergi toda, 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 nesse oceano de amor. Quando recebi Jesus, joguei-me toda nele, como num abismo de misericórdia insondável. e quanto mais eu sentia que sou a própria miséria, tanto mais aumentava a minha confiança nele. Nesse rebaixamento, passei o dia inteiro. Olha, Santa Faustina vem nos lembrando, nesse número, que muitas vezes nós nos sentimos assim, total miséria, total miséria, porque olhamos para nós, percebemos a imperfeição que somos. mas calma, Deus é misericordioso, e Ele pode olhar para a nossa miséria de uma forma diferente. Ele olha para nós, Dani, como aquela pessoa que torce por a gente, tem gente que torce por time, né? Deus torce pela gente, e diz assim para nós, tem jeito? Eu vejo que tem jeito. Jesus olha para nós, na nossa imperfeição, nos nossos pecados, diante daquilo que nós somos, nos nossos erros, nas nossas quedas, e quer lembrar para cada um de nós, na força de sua misericórdia, olha, confia em mim, acredita, porque eu acredito em você. Diante dos abismos que, muitas vezes, nós nos deparamos, que são abismo de miséria, muito mais, mas muito mais do que qualquer outra realidade, está lá a misericórdia de Deus, pronta para nos levantar, pronta para nos ajudar. Hoje, eu quero falar com Santa Faustina, aqui nesse número. Tanto mais, aumenta, a minha confiança nele. Tanto mais, aumenta, a minha confiança nele. E é assim que nós vamos, continuar unidos, rezando o Santo Terço de hoje, sabendo que Deus, o nosso Senhor, Ele, é Ele que aumenta em nós, a confiança, nós temos confiança nele, porque a sua misericórdia, ah, essa misericórdia, é infinita. Amém. Vamos, então, com grande confiança, apresentamos as almas do purgatório, os agonizantes e aflitos desta hora, a conversão dos pecadores, a paz no mundo, rezamos pela nossa nação, apresentamos toda a comunidade de Canção Nova, na pessoa do nosso pai fundador, Mons. Jonas, a Bíblia, o Herto e a Luzia. Vamos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, Deus e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro eterno pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho nosso senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte. Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Nós queremos abençoar você, mas não só você, tudo aquilo que você apresenta nesse momento, talvez as suas dores, talvez as suas tristezas. Queremos pedir ao Senhor que abençoe também todos os objetos, que a misericórdia de nós e do Senhor seja derramada na sua vida, porque nós acreditamos e confiamos nessa mesma misericórdia. dignais-lhe o Senhor, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Pode-se assentar, quero saudar agora os aniversariantes de hoje, especialmente esses que são aqui da nossa comunidade Canção Nova. Apresento aqui, hoje é dia da nossa querida Ana Paula Guimarães, a Paula Guimarães, nosso abraço muito carinhoso para ela. O Cláudio Manuel Silva, que trabalha na nossa TV em Aracaju. O Gonçalo Farias, nosso colaborador em Cuiabá. A Márcia Lousada, lá no Santuário do Pai das Misericórdias, nossa irmã de comunidade. O Reinaldo César, no jornalismo, nosso abraço carinhoso. A Rosa da Guia, no restaurante. A Valéria Florencio, no Instituto. A Vanessa Maria, do Nascimento, na Rede de Desenvolvimento Social. Nosso abraço carinhoso a cada um dos aniversariantes. Tem mais testemunhos aí, padre? Olha, nós temos um aniversariante. Temos sim, um aniversariante, Dani. Que está fazendo parte de uma caravana de Teresópolis, Rio de Janeiro. Aniversário de Ian. O Ian está aí? Deus abençoe Ian. Olha lá. Cadê o Ian? Fica de pé para nós. Aê, sim. Deus abençoe, parabéns. Está junto com a caravana de Teresópolis, é isso? Muito bom, Deus abençoe. Tem também 16 pessoas do Encontro de Casais com Cristo, Romeiros de Ituverana. Eu acho que é isso. Ituverava, São Paulo do interior. Estão aqui com o Terço dos Homens também, Encontro de Casais. Tem quatro pessoas. Vamos ver se eu consigo falar. Buritizal, é isso? Buritizal, São Paulo. Deus abençoe a cada um de vocês. Maravilha, padre. Quero fazer uma saudação muito carinhosa também ao Jonathan e a Claudinha, que no dia de ontem nasceu o filhinho deles, João Paulo Guedes Ferreira, nosso abraço carinhoso. Também nosso abraço vai para o Emerson e a Angélica, que estão completando 21 anos de casados, nossos irmãos de comunidade. Nosso abraço carinhoso ao Emerson e a Angélica e toda a família também. Quero também, padre, fazer um convite para quem é de São Paulo. Neste final de semana, vou pegar aqui o local bem rapidamente, para que todo mundo possa saber o endereço. Nós teremos o Cairós Mulheres como Maria. Acontecerá lá na Avenida Doutor Ricardo Jafete, 769, no Ipiranga, São Paulo, próximo ao metrô Santos Imigrantes. Então, mais uma vez, Avenida Doutor Ricardo Jafete, 769, no Ipiranga, São Paulo. Acontecerá o Cairós Mulheres como Maria. Estarei presente, com a graça de Deus, no próximo sábado, 5 de novembro. Eu espero vocês de São Paulo, de região, especialmente você que é aí da capital, as mulheres. Meu convite muito carinhoso. Se quiserem mais informações, é só acessar o meu Instagram, Daniela Miranda Sene, que daqui a pouquinho eu vou postar lá também as informações para as inscrições. Só queria mandar o meu abraço também aqui para a Paula Guimarães. A Paula, ela é do nosso sistema Canção Nova. Paula, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos rezando por você, principalmente no dia de hoje, toda a sua missão. E também para o meu amigo Reinaldo César, jornalista, não poderia deixar. Companheiro de trabalho. Companheiro de missão. Dani, tem um recadinho aqui, dizendo assim, olha, por favor, reze pela minha mãe, Maria Zuleika de Amorim, que vai fazer amanhã um cateterismo. Não deu tempo de a gente colocar na hora do texto, nós colocamos aqui. Na gota da misericórdia, vai dar tudo certo, em nome do Senhor. Isso mesmo. Amanhã, com a graça de Deus, nós nos encontramos às 14h50, no Santuário do Pai das Misericórdias. Vamos ficando por aqui, proclamando sempre a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Viva! Obrigado.